Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais uma batalha de esponjinhas. E hoje nós vamos fazer uma batalha entre a nova esponjinha ABT Blender da Bruna Tavares com a esponjinha da Mari Saad, a Flat Blend, que ganhou a última batalha de esponjinhas com a esponjinha da Nina Secret. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar no box de informação aqui abaixo pra você conferir. Hoje nós vamos fazer uma batalha completíssima entre essas duas esponjinhas e ver qual que é a melhor, qual que vai ganhar. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, deixe seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber. E é assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos domingos e quartos. E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real, não perderá dicas, tutoriais, quiz, enquete. Tem muito conteúdo legal e complementar ao que eu posto aqui também, como deste vídeo aqui, que eu fiz enquete pra saber qual batalha vocês queriam ver primeiro e esse aqui ganhou. Então não deixa de me seguir por lá e acompanhar tudinho. Então bora lá começar essa batalha. Já estou aqui pronta, pleníssima, com a minha faixinha lá da lojinha da Rai, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. E vamos começar avaliando o formato das duas esponjinhas. O formato da esponjinha da Bruna é uma coxinha, ó, que tem dois recortes na ponta. Tem um corte lateral maior e um menorzinho aqui pra detalhe, ó, vocês conseguem ver? Ó, tá vendo? Ele tem dois recortes, um maior e um menor. E ele tem a ponta bem fininha. Já a esponjinha da Mari Saad, ela também tem um formato de coxinha, porém o recorte dela é embaixo, aqui na lateral. Então ela fica com essa pontinha aqui. E no lado oposto tem uma parte flat, tem uma parte reta pra você aplicar. Qual o formato das duas eu acho mais interessante? Nesse aspecto eu gosto mais do formato da esponjinha da Bruna Tavares, porque eu acho que esses recortes aqui são mais estratégicos pra poder passar, principalmente corretivo e pó, nessa área aqui abaixo do olho. A esponjinha da Mari, essa pontinha aqui gordinha, mesmo sem o recorte, ela também encaixa, mas eu acho que a da Bruna Tavares encaixa melhor. Tá vendo que ela é mais pontudinha? Por esse motivo eu gosto mais do formato da esponjinha da Bruna. Vamos avaliar agora a maciez das duas esponjinhas secas. Lembrando que nenhuma das duas tá nova, assim, brand new. Eu já usei algumas vezes, mas ela ainda tá nova, porque eu usei poucas vezes. Essa daqui eu comprei recentemente, essa daqui eu abri junto com vocês na batalha de esponjinhas com a da Lina Secrets. Vai ser uma comparação bem justa, tá? Com relação à maciez das duas seca, a esponjinha da Mari é um pouco mais macia. As duas são extremamente macias, vocês conseguem perceber? Só que eu sinto que a da Bruna, ela é um macio, só que firme. Não é aquele duro de esponjinha, dessas esponjinhas mais baratas, xinguilingue, mas ela é um pouco mais firme do que a da Mari. Então, no quesito maciez, seca, a da Mari Saad ganha. Vamos avaliar agora a porosidade, aquele tópico, assim, que eu avalio porque eu acho que tem a ver na formulação das esponjinhas, mas que eu não sei te afirmar se realmente uma esponjinha mais ou menos porosa é melhor. Só vou avaliar pra vocês qual é mais e menos porosa. As duas são bem porosinhas de todas as esponjinhas que eu tenho, que vocês sabem, né, Beauty Blender, da Real Techniques, a da Nina, da Rica, várias. Elas são as mais porosinhas, assim, junto com a da Beauty Blender. Só que eu sinto que a da Bruna ainda, assim, é um pouco mais porosa. Comparando uma com a outra, a esponjinha da Mari é um pouco mais lisinha do que o da Bruna Tavares. Lembrando que eu não vou pontuar isso pra ninguém, porque eu tendo a gostar das esponjinhas que são mais porosas por causa da formulação. Mas como eu não consigo afirmar que esponjinha mais macia, mais porosa é melhor, ou pior, ou pior, eu não vou pontuar. Só tô afirmando pra vocês que a esponjinha da Bruna é mais porosa do que a da Mari. Agora vamos avaliar a cor. As duas têm um tom mais escuro, bem bonito, assim. E o que que é o lado bom de esponjinhas mais escuras? É que elas aparentam menos sujeira do que as esponjinhas mais claras. E eu sinto que elas são mais difíceis de manchar. E se elas mancham, de fato, a mancha dela não aparece tanto quanto nas esponjinhas mais claras. E isso é super bom, porque dá um aspecto de esponjinha limpa. O que não é tão bom, que eu também falei pra vocês na outra batalha, é que se aparecer algum fungo, alguma coisa, é mais difícil da gente notar a mudança com relação à cor, a ficar meio esverdeada e tudo mais. Porém, as duas, como as duas têm um tom bem escuro, essa aqui é um azul marinho, essa aqui é um burgundy, e eu acho que, no quesito cor, eu vou dar uma pontuação pras duas, porque elas empatam. A cor das duas é muito boa, porque disfarça sujeiras e manchas, e não fica com aquele aspecto, eu não sei vocês, mas eu, quando a minha esponjinha mancha, solta muita coloração, tipo a minha Beauty Blender, ó, que já tá mega velha, já tá chegando a hora de jogar ela fora, e isso me irrita um pouco, me incomoda. Então, na coloração, as duas empatam. Agora, eu, Lilian, um gosto pessoal, a quesito de curiosidade. Eu gosto mais da cor da Damari, por questão pessoal, vocês conhecem a minha cartela de cores, né? Eu amo os burgundes, roxinhos, lilás, rosé. Eu, no quesito pessoal, eu gosto mais da cor da Damari. Bora avaliar agora o crescimento das duas esponjinhas. Eu vou colocar aqui takes respectivos. Deu molhando as duas esponjinhas pra gente avaliar o quanto que elas crescem. Então, vocês viram aí, ó, molhando o crescimento das duas, e as duas crescem super, olha só. Eu acho que a esponjinha da Bruna cresce um pouco mais do que a da Damari. Mesmo as duas crescendo muito, mas eu sinto que, se a gente for comparar, ó, a esponjinha da Bruna aqui, ó, e a da Damari... Ó, tá vendo? Eu acho que, assim, é muito pouca coisa, mas no crescimento eu acho que a da Dona Tavares ganha. E aí vamos avaliar a maciez delas molhada, ó. As duas são extremamente macias, ó. O que eu sinto é que a da Damari Sade continua sendo mais macia ainda, porém, algo muito interessante que eu reparei exclusivamente comparando essas duas esponjinhas, que pra mim elas são, assim, muito parecidas, é que a da Bruna Tavares, ela é um pouco mais elástica. Tá vendo que ela volta mais rápido pro tamanho normal dela? Ela é mais firme, ela é muito macia, mas ela é mais firme do que a da Damari Sade, ó. E ela volta mais rápido do que a da Damari Sade pro formato original dela. Mas é, sim, é uma diferença muito pouca, mas eu consigo reparar. Então, no quesito maciez molhada, a da Damari Sade ganha. E no quesito elasticidade, que, né, eu acabei de criar essa categoria, a da Bruna Tavares ganha. Vamos lá pra aplicação! O que mais me interessa, eu já preparei a minha pele, tá? Eu usei o primer da Nina, o Hydra Blur, e o BT Glow Shown da Bruna Tavares em alguns pontos aqui estratégicos pra dar esse glow. E de base, obviamente, vou usar uma base neutra, vou usar essa base aqui da L'Oreal, que vocês sabem que eu amo, que é a Infallible 24 Hour Fresh Wear. Tem resenha dela aqui no canal, já vou deixar no bloco de informação aqui abaixo. Pra gente avaliar aí o quesito de absorvição de produto, eu vou colocar a mesma quantidade da base aqui, ó, na plaquetinha. Vou pôr dois pumps de cada lado, ó, pra gente poder avaliar, tá, qual esponjinha absorve mais. Como eu já usei as esponjinhas, eu vou usar a parte que eu mais gosto de usar de cada uma pra usar os respectivos produtos. E a BT Blender, eu gosto de usar, aplicar a base com a bundinha dela, ó. Então eu vou vir aplicando aqui, dando batidinhas. E ela espalha super bem, olha só, a base. Deixa com acabamento belíssimo. Ó, então olha só, esse lado aplicando a base com a bundinha da BT Blender. Fica com acabamento super bonito, ó. Espalha muito rápido e muito fácil. Então, assim, maravilhosa pra aplicar a base. Do outro lado, vocês sabem que eu gosto de usar esse lado flat aqui, da Flat Blend, da Mariana Saad. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou aplicar a base desse lado. Então, olha só, a da Mariana Saad também espalha super bem a base com uma ótima facilidade, bem macia. Deixa o acabamento bem bonito. Vou olhar aqui no espelho. Pra gente poder comparar, eu acho o acabamento das duas lindíssimos, assim, de verdade. Eu não consigo escolher. Vou dar um super zoom aqui pra vocês verem. Vocês notam diferença na cobertura e no acabamento? Pra mim tá igual. Ó, a gente pode ver aqui, ó, na plaquetinha, que elas não absorvem muito produto, não. Eu acho que a da Bruna Tavares absorveu... Eu precisei de usar um pouquinho mais de base. Vocês conseguem ver que o fundo aqui tá mais transparente do que a da Mariana Saad? Vocês tão vendo o reflexo aí, né, da Ring Light. Sorry. As duas pra aplicar a base, assim, são maravilhosas. Só que a da Bruna Tavares absorveu um pouquinho mais de produto do que a da Mariana Saad. Então, assim, pra aplicar a base, eu vou colocar que a da Mariana Saad ganha, mas, assim, por detalhe, por detalhe, só porque eu acho que ela absorveu menos produto. Pouca coisa, mas, assim, nessa batalha que a gente vai ter que pegar nos detalhes, como foi na batalha de bases da Bruna com a da Nina. E agora eu vou aplicar corretivo. Vou usar o da Boca Rosa, que vocês sabem que ele ainda tá em fase de teste. Em breve teremos resenha desse corretivo aqui, ó. Vou aplicar um pumpzinho, assim, de cada lado, ó. Aí vou mergulhar aqui e vou aplicar desse lado também. Com a esponjinha da Bruna, que eu vou esfumar desse lado, eu gosto de usar esse recorte maior, porque esse recorte aqui dá super pra você usar. Só que, como eu falei pra vocês, eu gosto de deixar o menorzinho pra pó, porque eu não gosto de descer muito com pó. Então, eu vou usar esse recorte aqui pra esfumar o corretivo. E, gente, esse recorte da Bruna, ele é perfeito pra poder encaixar aqui na pontinha, ó. E esfumar o corretivo. E aí eu vou pegar o restinho, ó, e vou esfumar aqui na minha pálpebra móvel, que vocês sabem que eu sempre faço isso. E, ó, também esfuma super rápido, super fácil, encaixa perfeitamente. Vou esfumar do outro lado com a esponjinha da Mari. Vou pegar um lado desse aqui da pontinha. A da Mari, gente, também encaixa super bem. Só que, assim, o recorte da Bruna, eu acho que encaixa melhor, tá vendo? Ó, também esfumou super fácil. Vou olhar aqui de perto. Acho que as luzes esfumaram super fácil, ó. Acho que a cobertura tá meio que a mesma coisa de cobertura, tá vendo? Acho que não alterou muita coisa, não. Então, pra aplicar corretivo, pra mim, a da Bruna Tavares ganha por causa do formato que encaixa aqui melhor, ó. Mas as duas são excelentes. Mas nesse quesito, vou dar pontuação para a esponjinha da Bruna. Agora vamos aplicar pó. Também vou usar outro que está em teste, que é o da Boca Rosa. E com a esponjinha da Bruna, como eu falei pra vocês, eu gosto de vir com esse recorte aqui menorzinho. Vou vir aqui, pegar ele bem na ponta, ó. E vou aplicar o pó aqui abaixo dessa região, ó. E com a esponjinha da Mari, eu vou vir com o outro lado, ó. Esse lado aqui que eu apliquei corretivo, eu vou vir com esse lado aqui branquinho e vou aplicar o pó do outro lado, ó. Eu sinto que a esponjinha da Bruna, tá vendo que aqui tá com mais pó? Eu consigo pegar menos produto, ó. E aqui eu depositar mais pó. Vocês viram que eu encostei na mesma quantidade, mas esse lado aqui tá com mais pó do que desse? O que me faz acreditar que a esponjinha da Mari absorve um pouquinho mais do pó ou com que o pó grude mais na esponjinha do que a da Bruna Tavares, ó. Então por esse motivo e por eu amar esse recorte aqui, olha, eu achei esse recorte aqui pra aplicar pó sensacional. Eu acho que pra aplicar pó, a esponjinha da Bruna também ganha. Vou varrer aqui, ó, o pó pra gente tirar o excesso. E olha só, acho que os dois lados estão super bonitos, super aveludados. Só que depois que a gente tira o excesso de pó, eu sinto que esse lado aqui, ó, tá com efeito mais aveludado do que o de cá. Talvez seja por causa da quantidade de pó, eu não consigo afirmar com certeza. Vocês conseguem ver a diferença aí no vídeo? Vamos para o próximo tópico da nossa batalha, que é limpeza. As duas esponjinhas são fáceis de limpar? Qual que é mais fácil? E as duas são muito fáceis de limpar. Lavei como todas as outras esponjinhas que eu sempre lavo com água quente no micro-ondas. E elas limpam, assim, muito fáceis de limpar, a gente tira com facilidade o restinho de base. Eu acho que, assim, se fica alguma manchinha de base ou algum produto pela coloração, como eu avalii antes pra vocês, fica meio que imperceptível. Então dá pra lavar as duas super facilmente. Um lado negativo que as duas esponjinhas têm no quesito limpeza, por ser mais escuro, que eu já falei no outro vídeo, é que como o tom delas é mais escuro, se tiver alguma diferença na coloração pra gente notar se tá tendo algum fungo, alguma coisa que a gente sabe que, às vezes, eventualmente, acaba acontecendo com as esponjinhas, é mais difícil de perceber. E aí a gente acaba tendo que perceber porque eu sinto que elas ficam mais velhas, elas perdem essa elasticidade aqui, elas demoram mais pra voltar ao seu formato original. Claro que as duas limpas, tá? Você lava, lava, tem certeza que você tirou todo o produto de dentro delas. E se ainda assim elas estiverem com dificuldade, demorando muito pra voltar no seu formato original, é um sinal de que aí tá na hora de jogar fora e comprar uma nova. Então nesse aspecto de limpeza, as duas empatam. Vamos falar agora de preço. A esponjinha aí da Bruna Tavares, muita gente comentou, vocês viram aí, ela tem o preço mais alto, assim, das esponjinhas nacionais. Eu comprei ela por R$45,00 no site da Sephora. Já a esponjinha da Mari, que era a mais cara do mercado, varia aí de uns R$32,90 a R$39,90. É o preço que eu acabo vendo aí na internet. Em alguns lugares eu acho que tá subindo pra R$41,00, mas ainda assim, em preço, a da Mari Saad ganha porque ela é mais barata. Vamos falar agora de custo-benefício. Eu vou conseguir avaliar custo-benefício com relação à qualidade das duas em relação ao preço. Porque a longo prazo eu sei que a da Mari Saad tem um custo-benefício excelente porque ela dura muito. A da Bruna Tavares eu vou atualizando vocês nos stories, no Instagram, à medida que ela for ficando velha pra ver se ela vai durar bastante e tanto quanto ou mais do que a da Mari Saad. Mas com relação ao custo-benefício, eu acho, assim, que as duas têm um excelente custo-benefício porque elas têm uma qualidade incrível. A da Bruna Tavares, ela é um pouco mais cara, sim, só que eu acho que o custo-benefício dela, pra quem se importa de ter um formato melhor pra aplicar o corretivo e o pó e nos detalhes e nos recortes, a da Bruna Tavares compensa porque o recorte dela, o formato dela, vale a pena. Eu acho que é um grande diferencial. Então, na questão de custo-benefício, eu acho que as duas empatam. Porque, pra mim, o fato dela ser um pouco mais cara justifica pelos recortes que fica meio que multifuncional. O que a gente pode comparar com a esponjinha da Mari usando a Flat Blend mais a Sister Blend, que é a esponjinha que ela lançou recentemente pra fazer esses detalhes aqui. E a Sister Blend é excelente, ela é perfeita pra fazer esses detalhes, porém, você teria que ter duas esponjinhas porque ela, pra aplicar a base, como ela é pequenininha, mesmo ela inchando molhada, você vai demorar mais tempo, entendeu? Então, as duas são um combo excelente, assim, perfeito, sem defeitos, porém, você tem que ter duas esponjinhas. E a da Bruna Tavares é meio que 2 em 1 por 45 reais. E aí, eu acho que vale a pena em relação ao custo-benefício. Pra quem gosta e quer uma esponjinha que seja boa para fazer esses detalhes. Se você não se importa com isso, você vai na mais barata, que é a da Mari Saad, que também é excelente. Então, na questão de custo-benefício, acho que as duas empatam. E com relação à absorção de produto, eu acho que também elas vão empatar. Porque base, eu sinto que a da Mari Saad absorveu menos, se a gente for comparar por aqui. Corretivo, eu acho que empatou. Nas duas absorvem o mesmo tanto. E pó, eu acho que a da Bruna Tavares absorve menos. Então, assim, se a gente for olhar, num geral, a da Mari Saad ganha, porque as bases melhores são mais caras do que o pó. Como eu falei pra vocês, o pó da Boca Rosa aí, menos de R$50, o pó da País, custa R$15, aí vale a pena você perder mais pó do que uma base, né? Então, por esse aspecto, de eu achar que absorver menos base é mais importante do que absorver menos pó, porque base é mais caro, eu acho que a da Mari Saad ganha, mas assim, no detalhe. Conclusão, Lilian! Qual das esponjinhas ganha essa batalha? Gente, sério mesmo, essa é a batalha mais difícil pra mim, porque eu gostei muito das duas. E como vocês podem ver, eu acho que, assim, a diferença no resultado final na pele é quase que imperceptível. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada com a esponja da Mari Saad, eu tenho várias, tanto pro atendimento profissional, quanto aqui na minha penteadeira, eu não fico sem. Mas a esponjinha da Bruna Tavares, assim, me surpreendeu, e muito. Eu vou dar a vitória dessa batalha pra esponjinha da Bruna, por quê? Vocês lembram que na batalha do vídeo da Nina com a da Mari Saad, eu falei que o melhor dos mundos seria a fórmula da esponjinha da Mari com o formato da Nina? Então, eu acho que a da Bruna Tavares não é exatamente a junção das duas, mas é o que mais se aproxima disso. E aí, eu acho que como a fórmula dela é excelente, tão boa quanto a da Mari, mas que tem um formato diferenciado, eu acho que ela ganha, mas assim, por um pouquinho só, porque eu amo muito as duas, eu acho que assim, se você não se atenta a esses recortes pra fazer o detalhe, a da Mari faz um trabalho super bem, só que a da Bruna tem esse leve diferencial. Se você acha muito caro 45 reais numa esponjinha, você quer ir pela mais barata, vá na da Mari, porque ela continua sendo excelente, vai fazer um trabalho excelente, maravilhoso, você não vai ficar na mão, tá bom? É só assim, pegando uns detalhes, as duas pra mim merecem o posto de primeiro lugar, assim, medalha de ouro. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa batalha, deixa aqui nos comentários abaixo se você já testou essas duas espondinhas, se você tem interesse de testar essas espondinhas e o que você achou, tanto das duas quanto dessa batalha aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.